Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado, agora nós estamos aqui com a questão de número 88 do Enem PPL 2016, o caderno branco. Se você puder, já vai dando o seu like aí no vídeo, vamos dar uma fortalecida no canal e não esquece que aqui nós temos uma playlist com várias questões do Enem comentadas. O descarte do óleo de cozinha na rede de esgoto gera diversos problemas ambientais. Pode destacar a contaminação dos cursos d'água, que tem como uma das consequências a formação de uma película de óleo na superfície, causando danos à fauna aquática, por dificultar as trocas gasosas, além de diminuir a penetração dos raios solares no curso hídrico. Qual das propriedades dos óleos vegetais está relacionada aos problemas ambientais citados? Então vamos lá galera, com relação ao texto, a gente tem que ver que nós temos uma película de óleo na superfície. Então a gente pode associar que a letra A não pode estar certa, porque a miscibilidade, falando talvez um português para você entender, está relacionada com a capacidade de formar mistura homogênea. Ou seja, por exemplo, o álcool, por exemplo, o etanol é altamente miscível em água, ou seja, a gente sabe que vai constituir uma mistura homogênea. No caso, de acordo com o texto, a gente pode inferir que é uma mistura heterogênea. Então alta capacidade de se dissolver em água, constituindo mistura homogênea, não faz nenhum sentido. Na letra B, alta reatividade com a água, ou seja, a gente vai ter reação química com a água? Também não. Baixa densidade em relação à água. Galera, com relação à densidade, a gente sabe que quando a gente tem dois líquidos que não vão constituir mistura homogênea, a gente sabe que o líquido menos denso vai ficar flutuando na superfície. É o que está acontecendo nessa questão. Ele diz que essa película vai ficar na superfície. Então a letra C vem ser a alternativa correta. O Enem, ele costuma cobrar bastante essa questão de densidade. Então fique ligado que aqui na playlist, a gente já resolveu várias questões dentro dessa proposta. Vamos lá. Na letra D, baixa viscosidade em relação à água. Galera, o óleo, no caso, ele vai ser mais viscoso do que a água. Então não pode ser a letra D. Não sei se você já reparou, para quem tem dúvida, o que é viscosidade. Deixa eu te dar um exemplo. Imagine que você pegue um óleo e coloca dentro de uma panela. Aí você vira a panela de lado, o que vai acontecer? O óleo vai correr devagarinho, devagarinho, devagarinho. Isso daí é uma alta viscosidade. Eu coloquei aqui para vocês meio que o conceito formal, mas eu estou explicando, porque às vezes a gente lê e não entende muito bem a parada. Então quando você vira a panela de lado, o óleo vai correndo não muito rápido, bem mais devagarinho. Mas à medida que você começa a aquecer aquela panela, o que vai acontecer? O óleo fica menos viscoso. Ele passa a correr mais. Entendeu? Então ele corre mais pela panela. Então à medida que... Vou dar uma dica para vocês. Quanto maior a temperatura, é menos viscoso o óleo fica. Então aqui, na verdade, o óleo é mais viscoso do que a água. Então não pode ser a letra D. E também isso não explica a parada. E na letra E, o alto ponto de ebulição em relação à água. Piorou, a gente não está falando nada de ponto de ebulição aqui. A gente está falando só de uma película. Então a letra C vem ser a alternativa correta. Espero que esse gabarito possa ter lhe ajudado. Um mega abraço e até a próxima.